E agora vamos abrir o debate com o tema Atrair ou formar novos perfis para a gestão pública, um desafio para o People Analytics. E para compor a mesa e conduzir a discussão, eu convido o senhor Eduardo Santoshi, coordenador do Núcleo de Planejamento e Gestão da Superintendência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Especialista em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. É psicólogo clínico com formação em psicanálise pelo Centro de Estudos Psicanalíticos. E eu também gostaria de convidar para compor a mesa neste debate a senhora Melissa Pomi. Ela é gerente da PwC Soluções Saratoga e responsável pelo Benchmarking Anual de Capital Humano Brasil. A senhora Melissa é especialista em metodologias de People Analytics, Workforce Planning e retorno do investimento em treinamento e desenvolvimento. Sua atuação profissional soma mais de 10 anos em análise em interpretação de indicadores em gestão de pessoas, negócios e demais áreas de staff. Sejam muito bem-vindos e eu passo a palavra para o senhor Eduardo Santos. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Queria parabenizar a organização do evento. Acho que é muito importante ter iniciativas que pensem em um futuro para a área de gestão de pessoas, principalmente no setor público. E essa iniciativa demonstra que tem muitos caminhos que podem ser trilhados com esse objetivo. A gente está com a programação de tempo bastante enxuta, então gostaria que no decorrer da fala da Melissa, quem tiver questões já possa ir elaborando, escrevendo, e ao final a gente consegue ganhar tempo com isso. Também não vou tomar muito tempo nessa abertura, mas como o tema do People Analytics está baseado em uma questão puramente de análise de dados, especificamente de dados relacionados às pessoas, ao fator humano, queria só trazer um ponto para fazer uma introdução a isso, de como isso hoje se manifesta dentro da sociedade. A referência que existe de maior coletânea de dados até então é a biblioteca do Congresso Norte-Americano, a maior biblioteca que existe no planeta. Tem um pesquisador da Universidade de Colômbia que fez uma avaliação de que toda a informação que atualmente é gerada ela equivale a essa biblioteca do Congresso Norte-Americano para cada 15 habitantes do planeta Terra. Então, hoje, a gente tem dados circulando, disponíveis no planeta, a cada 15 pessoas, a gente tem uma biblioteca do Congresso Nacional. E esse estudo foi feito em 2014 e ele fez uma projeção do que seria hoje, em 2017, qual seria essa proporção. Ela cai para sete pessoas. Então, a cada sete pessoas, a gente tem o conteúdo de dados que existe na maior biblioteca do planeta. Então, isso era uma escala exponencial. Isso falando de dados gerais. Todo mundo, quando vai fazer compras, quando vai acessar a internet, quando acessa o celular, está gerando dados a respeito da sua própria vida. Dentro das instituições é a mesma coisa. toda a movimentação dos funcionários dentro de uma instituição, seja pelo controle de frequência, seja o acesso à rede da instituição, o acesso a sites da internet, tudo isso está gerando dados a respeito de cada funcionário. E o que se pode fazer com esses dados e o que esses dados podem trazer de benefício para cada colaborador e para a própria instituição? em termos de, principalmente, de retenção de talentos. Esse é o tema que vai ser explorado agora pela Melissa. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu recebi aí o convite, na verdade, e a gente tinha uma outra pessoa para falar para vocês, que é o nosso líder aí de People Analytics. E eu, como sou gestora responsável pela prática de People Analytics na PwC aqui no Brasil, então vim substituí-lo por uma questão de conflito de agendas. Mas eu já trabalho com essa linha aí de raciocínio, de análise de informações e gestão de pessoas há quase 20 anos. Então eu comecei a trabalhar com a metodologia de indicadores, indicadores, de análise de informações, em 1998, quando, pouco depois do tempo que a metodologia foi trazida para o Brasil para começar a fazer análise de informações ao redor do mundo, trabalhando com a organização de bases de dados, com os mesmos conceitos e os mesmos critérios. Enfim, então vou trazer aqui para vocês a ideia que a gente teve aí na composição da apresentação é trazer um pouco da história, um pouco da visão que a gente tem para esse tema de People Analytics. E aí eu acho que vale a pena a gente começar acho que desmistificando um pouco desse tema. O que é esse tal do People Analytics? É uma metodologia? É uma ferramenta? É uma forma de pensar? É um... O que é isso? É uma ciência? O que é? O tal do People Analytics é... A gente fala que é uma questão de mindset. É uma forma de a gente pensar e organizar e fazer leituras e cruzamentos de informações que ajudem a gente a tomar melhores decisões ligadas aí à visão do negócio, à visão que a gente tem dentro das nossas áreas de atuação. Então acho que é importante a gente pensar aí como é que a gente trabalha de uma maneira diferente e cada vez mais baseada em fatos e dados para tomar melhores decisões. O que eu trouxe aqui de elementos para a gente discutir com vocês? Então o contexto de negócio... Sempre que a gente vai falar sobre análise de dados, a gente costuma trazer elementos de outras pesquisas, além de pesquisas específicas de capital humano, para poder olhar um pouco para uma visão mais ampla de negócio e entender como é que essa prática de pessoas se insere em um contexto maior das organizações. Então tem algumas pesquisas que a gente faz e a gente gosta bastante de compartilhar a visão de CEOs no mundo com relação ao tema de pessoas. E aí eu vou trazer alguns dados para vocês. Na sequência a gente vai falar um pouco aqui sobre a nossa visão para o People Analytics, como é que essa questão aí dentro da área de cursos humanos, como é que a gente vê que pilares estão aí por trás desse tema. Eu vou trazer alguns resultados e aí falando, eu estou ouvindo aqui a discussão sobre o quanto a gente tem questões que são específicas do ambiente público e diferente do ambiente privado. Eu trouxe aqui alguns elementos que serviriam de reflexão para as oportunidades que a gente tem dentro das organizações, inclusive públicas. Falar um pouco sobre o planejamento da força de trabalho, porque quando a gente está falando que o tema é atrair ou desenvolver pessoas para esse futuro, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco no futuro da nossa organização para poder definir qual seria o melhor caminho e aí falar um pouco de desafios futuros. Eu trouxe, então, algumas pesquisas para ir ilustrando aí e a gente ir compartilhando um pouco dessas visões. Então, falando de contexto de negócios, e os desafios de RH, é uma pesquisa que a PwC faz anualmente com os CEOs do mundo para entender o que vai impactar a realização dos seus negócios nos próximos anos. Então, é uma pesquisa que é realizada no mundo inteiro. A gente teve 12% de representatividade ali da América Latina. É uma pesquisa que é feita sempre no último trimestre do ano para que a gente faça a publicação no Fórum Econômico Mundial. Então, essa publicação foi feita em janeiro desse ano. E aí, o que a gente tem de elementos interessantes aqui para poder embasar essa nossa discussão? A gente teve mais de 1.300 CEOs entrevistados entrevistados de 79 países e mais de 2.900 questionários online respondidos. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente tem duas informações principais. A gente tem uma evolução do PIB no mundo e a gente tem a evolução no mundo e no Brasil. Então, quando a gente olha para essa linha aqui de baixo, a gente vê a linha aqui do tempo considerando crise, pós-crise, crescimento econômico e aí a evolução do PIB no mundo e no Brasil. E quando a gente olha para o gráfico de cima, a gente está falando aqui do índice de CEOs que estão preocupados com uma questão específica, que é ter as habilidades-chave necessárias para a realização das minhas estratégias de negócio. Então, o quanto os CEOs estão preocupados com esse tema para que possam avançar nos seus negócios? Então, ao passo que a gente vê, a economia mundial, depois da crise, que vinha numa crescente ali da preocupação com esse tema, a gente teve um sofrimento aí global, que teve um relaxamento dessa questão e depois isso vem em recuperação, ao mesmo tempo que a gente tem, nos últimos anos principalmente, um andar lateral dessa questão de crescimento de negócios, ainda assim a gente tem uma preocupação crescente com essa questão. Será que eu vou ter as pessoas adequadas para realizar meus negócios? Será que eu tenho as habilidades? Será que eu tenho pessoas preparadas dentro da minha organização para poder lidar com os meus desafios de futuro? E quando a gente olha para o Brasil, quando a gente vê, inclusive, um ambiente onde a gente tem um índice maior de desempregados, uma queda no PIB, um resultado de negócio prejudicado, a gente tem um certo relaxamento com essa questão e aí, nesse último ano, essa questão volta a crescer. E aí, quando a gente pensa no ambiente onde a gente tem um alto índice de desemprego e a gente tem um volume de pessoas disponíveis no mercado e ainda assim uma preocupação tão latente com essa questão de habilidade-chave, a gente faz uma reflexão da nossa deficiência de estrutura de desenvolvimento pessoal no Brasil. Se a gente pensar em outros ambientes, se a gente pensa em Europa, em Estados Unidos, a gente fala de uma formação muito mais avançada de pessoas na primeira formação e que vão para o mercado de trabalho já melhores preparados para poder realizar os seus trabalhos. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem uma deficiência estrutural. E somado aí todo o avanço tecnológico que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando e que não garante que as pessoas que a gente tem preparadas para realizar as nossas necessidades nas empresas hoje são as pessoas que a gente vai precisar para daqui, não é daqui a anos, é daqui a alguns meses. O avanço tecnológico vem tão mais acelerado que a possibilidade do desenvolvimento das pessoas para poder suprir essas necessidades, que isso traz uma preocupação representativa com relação a essa questão. E aí uma outra questão a gente pergunta para essas empresas no mundo. o que deveria ser, de uma lista de vários aspectos, o que deveria ser preocupação do governo e o que deveria ser preocupação das empresas? 75% dos CEOs dizem e concordam aí com a maior convergência de respostas que ter uma força de trabalho qualificada, educada e adaptável deveria ser investimento e preocupação tanto do governo quanto das próprias empresas. Eu não posso esperar que o governo faça esse trabalho e eu não posso esperar que as empresas sejam responsáveis por isso. Mas ter uma força de trabalho que é educada, que é educada, que é educada, que é adaptável, inclusive, me permite melhores resultados de negócio. Um outro estudo que a gente fez, a gente cruzou nos países o resultado do ROI, do retorno do investimento em pessoas, versus os índices de mobilidade, considerando todos os registros do LinkedIn. E a gente conseguiu uma correlação positiva dizendo que onde você tem maiores índices de mobilidade e mobilidade, a gente está falando lateral, carreira, negócio, dentro de áreas, enfim, a gente consegue identificar melhores resultados nos negócios, melhores índices de resolução de problemas, de resultados nos processos de seleção, enfim, uma série de outras questões. Isso são pesquisas que estão públicas e aí a gente compartilha com vocês depois os links para vocês olharem. Então, apesar da gente, nessa lista de 11 países que foram avaliados, o Brasil fica em nono lugar. Apesar da gente se entender como um país que é flexível, que fala de possibilidades e de adaptabilidade, a gente ainda tem várias travas para que a gente consiga, de fato, avançar no ambiente profissional dessa maneira, com oportunidades de mobilidade dentro das próprias organizações. E aí, em um determinado momento, a gente pergunta, sim, para os grandes líderes das organizações, o quanto você valoriza ter informações de capital humano para fazer a sua gestão no dia a dia? E aí a gente vê essa linha lá de cima de valorização entre 80% e 100%, quando a gente está falando de temas como... O que a gente tem ali? Custo de... Não consigo ver. A gente tem ali, então... A gente tem ROE de capital humano, a gente tem a avaliação dos avanços internos dos colaboradores, custo de pessoal, onde a gente tem a maior quantidade de satisfação com relação a essa informação. Então, são temas relativamente simples que esses profissionais, que esses gestores elencaram ali como informações importantes para fazer a gestão. E quando a gente pergunta, assim, o quanto você está satisfeito com as informações que você recebe, o que a gente vê é uma avaliação da linha de 20%, 30%, 40%, 50% quando a gente está falando de informações mais simples. E aí, o que a gente tem nesse meio do caminho? A gente tem duas variáveis principais. O tempo da informação, que muitas vezes vem tardiamente. Eu preciso tomar algum tipo de decisão e a gente não tem os elementos na velocidade como a gente precisa ter. Ou, eventualmente, a gente ainda tem as informações pouco analisadas. Então, que dados e que informações estão sendo avaliadas para que a gente consiga tomar decisões? A gente tem, muitas vezes, dados isolados. E aí falta essa possibilidade de depurar um pouco mais as informações para a tomada de decisão. E aí a gente pode olhar isso de duas formas, como um copo meio cheio ou como um copo meio vazio. Que oportunidades a gente tem nesse momento para poder avançar a ambientes onde a gente tem o maior volume de informações, melhores análises e possibilidade de prever outras situações que, num momento, a gente não tem. Quando a gente está falando do People Analytics, a nossa visão, se fala tanto de o que é esse RH estratégico, todo mundo quer ocupar um papel diferente nas organizações, enfim. E, quando a gente olha para a People Analytics, a gente vê três pilares fundamentais para que a gente consiga ter ações diferentes. Que a gente consiga agregar, de fato, para a alta liderança e para a organização como um todo na frente de gestão de pessoas. A gente fala da importância de a gente ter referências de mercado. Quando a gente pensa em dados de capital humano, dificilmente a gente encontra a convenção de informações que a gente lida no dia a dia. Então, o quanto é importante eu olhar para as minhas informações e lidar com a avaliação dos meus avanços internos, mas pautado em conceitos e padrões que estão sendo analisados fora do meu ambiente também. A importância de a gente ter referências de mercado para poder fazer a avaliação das possibilidades de melhorias. Internas, inclusive. Num segundo pilar, a gente fala da importância. Não adianta eu ter referência de mercado se eu também não tenho gente dentro do meu próprio RH capacitada para fazer a leitura dessas informações. Historicamente, a gente não tem um desenvolvimento de perfis analíticos numéricos dentro da área de recursos humanos. E que não tem nenhum problema. Acho que a gente está vivenciando cada vez mais a migração de gente, de pessoas das áreas de negócio para dentro das áreas de RH, que trazem um pouco dessa leitura, desse olhar um pouco mais numérico, e a possibilidade de agregar multidisciplinaridade junto aos perfis que a gente já tem, para que a gente consiga cada vez mais tomar decisões baseadas, tanto na história que a gente tem, quanto também na análise de dados e fatos. Ao mesmo tempo que a gente tem ali as referências de mercado e tem a capacitação, tendo uma relevância aí nesse desenvolvimento, desse posicionamento diferenciado, o quanto é importante a gente fazer essa leitura de informações, baseado também na adequação e no desdobramento da estratégia macro da organização. Não adianta eu pensar em como eu faço melhor o meu processo de treinamento e desenvolvimento, ou o meu processo de aculturação, ou qualquer coisa que seja, se eu não consigo desdobrar uma estrutura que é mais ampla e consigo conectar os meus processos e práticas de capital humano, de gestão de pessoas, com essa visão mais ampla. Então, a gente acredita que, neste caminho, a gente, em People Analytics, passa a ter um papel um pouco diferenciado, conseguindo fazer proposições muito mais vinculadas à análise de dados e fatos. E aí a gente fez uma pesquisa, já segunda rodada, para poder identificar que nível de maturidade as empresas aqui no Brasil estavam com relação a esse tema. Então, para a gente poder entender o quanto a gente tem empresas que estão preparadas e o quanto não temos e qual é o futuro dessa prática nessas organizações aqui no Brasil. A gente teve uma amostra, fizemos em outubro do ano passado um levantamento de dados com mais de 180 empresas em parceria com a FGV e a matéria dessa pesquisa foi base dessa matéria de capa aqui da Você RH, de setembro, outubro, outubro, novembro. Então, People Analytics, quis um novo jeito de olhar as pessoas. O que a gente teve? Uma amostra que teve 70% de empresas com faturamento superior a 500 milhões de reais, 62% com mais de mil empregados, então a gente tinha uma amostra com empresas médias e grandes, 48% das empresas com operação descentralizada em várias regiões do Brasil. A gente tinha também um percentual, embora pequeno, de empresas que são públicas, 26% com operação internacional. E aí, quando a gente perguntou de uma série de elementos ali, o quanto você se considerava, perguntando para as empresas, o quanto você considera que o seu RH tem uma atuação estratégica, de uma atuação mais operacional para uma atuação mais estratégica? 65% das empresas diziam que tinham uma atuação estratégica para a sua organização. Há uma autoavaliação, tanto de RH, quanto de outras áreas de negócio dentro dessa pesquisa. E a gente falou, poxa, que legal, a gente está falando de um grupo que tem uma atuação diferenciada nas organizações. E aí a gente pediu para que elas se posicionassem, eu vou até passar aqui, isso aqui, a gente fala de uma operação mais transacional, mais operacional, para a gestora dos programas e processos, agente de mudanças, parceiro de negócio para uma co-participante da estratégia da organização. E aí foi quando a gente viu esses 65% de empresas que tinham esse posicionamento, essa autoavaliação de posicionamento mais estratégico. E aí, quando a gente perguntou para elas o quanto elas se colocavam como, em que nível de maturidade elas estavam quando a gente estava falando dos quatro estágios básicos de People Analytics, a gente começa identificando em que momento a gente está. A gente tem um momento que é de reporte fundamental. Então, antes da gente pensar nesse People Analytics de uma maneira muito mais robusta, eu preciso começar a organizar minhas bases de dados, ter conceitos e critérios bem definidos, uma organização sistematizada dessas informações de maneira contínua para que a gente consiga começar a falar de padrões. Então, 26% dessas empresas se consideravam nesse momento aqui de reporte fundamental, onde eu tenho capacidade de fazer contagem simples. Qual o meu número de profissionais, meu número de mulheres, o número de pessoas treinadas e assim por diante. A partir do momento que eu tenho essa organização de dados e começo a correlacionar esses dados, eu entro no ambiente de métricas. Eu começo a relativizar essas informações e começo a ter possibilidade de fazer uma leitura contínua de indicadores para ver as evoluções de determinados temas. 40% se colocavam neste momento aqui de cálculo de métricas. Então, 66% das empresas, daqueles 65% que a gente falou, 66% estava dizendo que estava nos dois primeiros estágios de maturidade da prática de People Analytics. Na sequência, a gente vem com o ambiente onde a gente está falando de análises, análises multidimensionais. Então, eu tenho a organização dos dados, depois eu faço as métricas, depois eu começo a fazer análises multidimensionais para chegar no momento onde eu consigo, com base nessas análises, pensar o que vai acontecer no futuro. E aí a gente entra no estágio de modelagem. Apenas 10% de todas aquelas empresas, daquelas 183 empresas, dizem que estão aí em estágio de modelagem. E quando a gente vai fazer uma leitura mais aprofundada do que está sendo feito nessas empresas, eventualmente, alguma área ou alguma subfunção dentro da área de recursos humanos consegue fazer processos de modelagem. Dificilmente a gente tem uma área completa de recursos humanos trabalhando nessa linha de modelagem. E quando a gente extrapola e faz essa leitura de estágio de maturidade no mundo como um todo, os resultados são muito parecidos. São muito parecidos. Então, a gente não está atrasado, a gente está no momento em que esse tema passa a ser relevante para a área de recursos humanos, de considerar tomadas de decisões cada vez mais baseadas em análise de dados. E aí eu costumo dizer bastante, a gente não pode virar a chave e pensar que tudo agora precisa ser feito com base nessas informações. Mas o quanto esse olhar mais tangível pode agregar e dar força para a gente tomar melhores decisões considerando toda a história, considerando todo o expertise, considerando tudo que a gente tem de conhecimento mais subjetivo. E quando a gente pensa na possibilidade que as outras áreas de negócios poderiam ter de desenvolver esse lado mais subjetivo que a gente, enquanto RH, já tem, eu acho que vai ser mais difícil. Levaria mais tempo para que eles conseguissem trabalhar nessa linha de desenvolvimento que a gente já tem historicamente para poder agregar com uma visão mais tangível que operações, marketing, enfim, outras áreas de negócio já tem. Quando a gente fala sobre, deixa eu ver aqui, sobre o quanto isso ajuda na tomada de decisão, Pipo Analytics na tomada de decisão, a gente tem ali alguns elementos, eu vou ter que ir para lá, gente, porque eu não tenho de cor aqui. Então, o Pipo Analytics é utilizado apenas para fornecimento de informações e pouco utilizado na tomada de decisões. 30% está dizendo isso para a gente. 28% diz que o Pipo Analytics é utilizado para tomar decisões apenas dentro das áreas de recursos humanos. Outra questão aqui, 25% fala que o Pipo Analytics é utilizado para tomar decisões na área de RH e também em outras áreas de processo da empresa, mas 18% apenas diz que é importante e que é utilizado na tomada de decisões e estratégias da empresa para o planejamento futuro. Então, se a gente está pensando da importância da gente avançar para conseguir trabalhar com o estágio de modelagem ali, ainda só 18% está conseguindo olhar para essas informações e ajudar no planejamento futuro. Uma outra questão, quando a gente fala sobre a maior assertividade na tomada de decisões, é também o principal benefício esperado por essas organizações. Então, 67% vê que a aplicação de análise de dados para a gestão de pessoas vai ajudar na maior assertividade das decisões, 61% fala de possibilitar um posicionamento estratégico da área de RH e 34% diz aí sobre a melhoria da qualidade dos processos. E aí, quando a gente fala que tipo de reflexões que a gente poderia ter quando a gente está falando da metodologia de People Analytics, monitoramento dos índices de aproveitamento interno, projeções de disponibilidade de sucessores, a partir do momento que eu consigo fazer análise de dados, eu consigo olhar para as projeções de disponibilidades internas para sucessores, efetividade dos programas de diversidade de inclusão, cálculos de riscos de perda de profissionais-chave, enfim, enquanto eu não tenho um mapeamento significativo de base de informações, dificilmente eu vou ter decisões assertivas com relação a temas críticos como esses. A gente tem aqui, quando a gente fala de convenções de dados, a gente trabalha com benchmarking de capital humano há mais de 20 anos no Brasil, a última amostra a gente teve aí 129 empresas de 12 segmentos da indústria, representando 1 milhão e 800 mil empregados no Brasil, 21 mil empregados em RH e para esse ano o HC está participando dessa pesquisa. Então, o que a gente tem? Tem mais de 200 indicadores de capital humano, parte dessas informações são comparáveis internacionalmente e muitas delas são abertas por categorias profissionais. Então, eu consigo olhar sobre questões relacionadas a aproveitamento interno, treinamento e desenvolvimento, rotatividade, enfim, de liderança, de especialista, de administrativo e operacional. É uma maneira da gente conseguir olhar para as informações baseadas em conceitos normatizados aí no ambiente que a gente está se comparando. E aí a gente faz uma leitura do perfil da força de trabalho, quem são as pessoas que eu tenho, no caso de vocês isso não é tão relevante, mas a gente está falando de geração de valor para o negócio, como que eu remunero e diferencio as pessoas aqui, entradas e saídas, o desenvolvimento das pessoas, quantos mortos e feridos ao longo do caminho, porque eu faço resultado, enfim, mas eu quero saber como estão as questões relacionadas à saúde e segurança, relações do trabalho e como que está o atendimento das áreas de staff e da área de recursos humanos para a minha população como um todo. Essa é a leitura que a gente faz das informações de capital humano dentro desse grande estudo que a gente realiza anualmente. E, paralelamente a isso, a gente faz uma leitura da minha maturidade de práticas de capital humano. Então, eu falo sobre organização, mudança, estratégia de pessoal, atração e retenção, desenvolvimento e engajamento, remuneração e reconhecimento, relações do trabalho e gestão de RH. Para diversos temas e diversas variáveis, eu falo como é que eu estou e aí eu consigo olhar para a mediana do mercado sobre cada uma dessas dimensões, em que nível de maturidade eu estou. e com base nesta avaliação, que indicadores quantitativos eu deveria olhar para ratificar essa minha autoavaliação sobre o meu estágio de maturidade. Então, é um material bastante completo de informações para fazer a gestão de pessoas baseada em análise de dados. Eu trouxe dois indicadores aqui, que talvez sejam importantes para vocês refletirem desse benchmarking que a gente publicou em agosto do ano passado e também para a publicação de 2017. Quando a gente fala de investimento em T&D, em três anos a gente viu no mercado geral, considerando aquela amostra, uma queda de 24% do investimento por funcionário. O primeiro salto significativo aqui quando a gente olha de 2013 para 2014 e depois meio que uma manutenção quando a gente está falando de especialista administrativo operacional, mas com uma outra queda significativa quando a gente está olhando para a liderança nesses dois anos. E aí, o que traz para a gente de reflexão? A gente sabe também que a gente está vivenciando um ambiente cada vez diferente de investimentos ou de formas de treinamento e desenvolvimento. O que a gente tem acompanhado é que apesar de a gente ter uma redução um pouco mais expressiva aqui nos investimentos per capita, a gente não está acompanhando uma redução tão grande no tempo, porque a gente tem feito isso de maneiras diferentes. cada vez mais treinamentos à distância, replicações internas, enfim, tem um modelo novo também baseado naquela leitura que a gente falou um pouco antes desse avanço tecnológico que a gente tem vivenciado. E aí, um ponto importante, se a gente está falando de planejamento da força de trabalho do futuro, o quanto a gente consegue mapear as posições chaves que a gente tem na organização com candidatos para a sucessão. E aí, a gente está falando de posições chave considerando cargos críticos e cargos estratégicos. E para cada uma dessas posições chaves que a gente tem, quantos candidatos para a sucessão a gente tem? Quando a gente está olhando, esse é o resultado da amostra geral que a gente teve, a gente teve um número de respostas muito baixo, mas se a gente está falando de preocupação sobre planejamento da força de trabalho, isso é fundamental para a gente poder avançar no planejamento. A gente teve 19 respostas e de todas elas, a média é que para cada posição chave eu tenho 58% de posições com candidatos para a sucessão. E para cada posição eu tenho menos do que duas pessoas prontas para essa sucessão. Mas isso são informações que a gente precisaria mapear. Quando a gente está falando da área de recursos humanos especificamente, os custos dessa área de recursos humanos também vêm mudando e a forma como essa área de RH também vem mudando. A gente tem uma redução do custo total da área de recursos humanos por empregado da empresa, mas também tem um aumento do atendimento dos profissionais. Para cada um profissional de RH quanto eu atendo? Então, cada um de RH atendeu em média 68 pessoas da organização nessa última pesquisa. Mas tem custado um pouco menos, mas também tem ficado um pouco menos especialista. Quando a gente olha de 2014 para 2015, a gente tinha 43% dos profissionais com funções especialistas na área de recursos humanos que passou para 35%. Isso traz para a gente uma reflexão sobre que tipo de atuação a gente quer que esse RH tenha para a organização. E aí, falando de planejamento da força de trabalho, tem um tema que a gente fala que é do workforce planning, que é o planejamento dessa força de trabalho do futuro, que é uma metodologia que me ajuda a fazer a leitura de qual é o meu status hoje, de como eu estou hoje, versus a minha estratégia de futuro de organização para identificar quais são os meus gaps quantitativos e qualitativos de força de trabalho para avançar nessa estratégia do meu negócio. E aí a gente acha que a importância da gente olhar para isso é uma metodologia que faz uma leitura de visão, de missão, de plano estratégico, de orçamento, de desempenho, de mobilidade, de carreira, de competências necessárias para esse futuro que a gente vislumbra. Se a gente está falando que a gente tem que atrair ou a gente tem que desenvolver, a gente tem que olhar para tudo isso para poder fazer esse ciclo da pessoa certa com as competências certas, seguindo os processos corretamente, no tempo certo e no custo certo, com a atitude correta para que a gente consiga chegar à entrega desses resultados que são esperados na organização. E que passa por quatro estágios, basicamente. A gente fala de entendimento da estratégia do negócio, qual é essa estratégia, análise da minha força de trabalho atual, quem eu tenho em quantidade e em qualidade. Formulação do planejamento da força de trabalho do futuro, o que eu vou precisar para atender essas demandas de futuro, para que a gente consiga fazer a identificação das alavancas e a definição das ações para esse avanço desse planejamento. Então, a gente acha que atrair ou desenvolver vai ter que passar por essa avaliação, de como é que eu estou e aonde eu quero chegar para poder fazer a leitura e o plano adequado para esse avanço. Quando a gente perguntou para as empresas que participaram daquele mapeamento sobre a maturidade dessas empresas sobre a prática de People Analytics, elas trouxeram para a gente alguns desafios. A gente falou quais são os principais desafios futuros e quais seriam os principais viabilizadores da aplicação dessa prática. A gente tem aí entre os principais desafios estão a dificuldade de correlacionar indicadores e dados com os objetivos estratégicos do negócio e a baixa sofisticação gerencial. E quando a gente fala de baixa sofisticação gerencial, as empresas têm falado muito que não é só uma baixa sofisticação gerencial da área de recursos humanos, mas dos gestores de um modo geral que não sabem ainda lidar e fazer a leitura dessas informações de capital humano. Tem uma questão relacionada a baixa sofisticação gerencial, a dificuldade de correlacionar os indicadores e a cultura. A cultura que não viabiliza e não reforça essa prática dentro das organizações. Quando a gente fala sobre investir no desenvolvimento da cultura, hoje é apontado como o principal viabilizador, a gente vê aqui 59% dos respondentes dizendo sobre essa questão. Sobre também o comprometimento dos gestores da organização e a capacitação dos profissionais com 40% das indicações de viabilizadores para o aumento da maturidade em BIPOanalytics. E aí quais são os próximos passos a serem implementados? Se fala de implementar a gestão estratégica de RH com base em indicadores, de ter uma cultura organizacional que reforça essa utilização do BIPOanalytics e de contar com sistemas e soluções que possam viabilizar essa prática de análise de dados e gestão das informações. Então, um pouco do que a gente tem escutado das empresas sobre as formas de avançar. Eventualmente, a gente fica na expectativa de ter sistemas que fortaleçam e que viabilizem esse processo. Mas o Excel resolve. A gente tem um monte de empresas que estão trabalhando com o SAP, que é o Sistema Avançado de Planilhas. Então, a gente não precisa ter um sistema para poder viabilizar todo esse processo. A gente trabalhando com análise de informações em planilhas, a gente já consegue começar a fazer de maneira diferente essa questão de gestão de pessoas. Acho que é isso, gente, que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. Eduardo. Obrigado, Melissa, pela explanação. para mim foi um tema também novo, não sei se para parte das pessoas que hoje aqui estão. Tive que ver um pouco a respeito do assunto, acho que até para não fazer feio hoje. Mas, quando comecei a ler sobre o tema, me parecia algo muito distante, algo que talvez para a realidade a maioria das instituições do setor público, incluindo escolas clínicas nesse hall, parecia algo que, puxa, mas a gente discute questões muito mais básicas e qual o sentido de discutir isso nesse momento. Lendo um pouco a respeito do assunto e conversando previamente com a Melissa para a apresentação da pesquisa, teve um, acho que uma das informações que principalmente me tranquilizou nesse sentido, que diz respeito ao nível de maturidade de empresas do setor privado, de grande porte, de grande faturamento, que estão em um estágio muito preliminar. Até anotei de alguns dados que foram apresentados nos quatro níveis de maturidade previstos, 9% estão, digamos, na última fase prevista do People Analytics. Seria fazer a modelagem com base no trabalho do People Analytics. E mesmo assim, ainda com alguns gaps que precisam ser trabalhados. E aí, eu próprio fiz uma reflexão considerando no núcleo de planejamento necessariamente, trabalha junto com o núcleo de TI, com o núcleo de gestão de pessoas. Fiz uma análise individual de que estágio de maturidade talvez estivéssemos. Identifiquei que estamos em uma zona fronteiriça entre métricas que hoje existem, hoje são trabalhadas no cotidiano, e uma parte analítica, no sentido de que começamos a fazer correlação de algumas dessas métricas com métricas de outras fontes, sejam financeiras, sejam de produção assistencial, sejam de qualidade assistencial, enfim. Isso conforta um pouco no sentido de que não é algo inatingível, certamente é algo que pode trazer muito benefício para todos os funcionários e para a instituição como um todo e que é factível. Acho que esse é um dos pontos principais. Principalmente porque, assim como o exemplo que dei no início, dentro da instituição, todos nós geramos dados, em grande volume, inclusive, desde o momento que fazemos o controle biométrico de entrada e saída, desde acesso aos sistemas corporativos, páginas de internet que a gente acessa, e-mails, enfim, tudo isso está gerando dados que, para o mercado externo, são, inclusive, dados valiosos. Para nós, também, tem que se tornar dados valiosos, no sentido de trabalhar isso em prol da própria instituição. Questões? temos tempo para fazer? Eu tenho uma questão, gostaria, cinco minutos? Eu próprio tinha elaborado uma questão, pensando nessa questão desses estágios de maturidade, de implantação do People Analytics. Qual que você vê que é o principal, talvez, o principal requisito para a implantação desse trabalho? Ele passa pelo quê? Pela questão de tecnologia, de informação, sistemas, capacitação das pessoas, foi até algo que, na sua própria fala, foi abordado, ou é algo que está muito mais relacionado ao modo da organização trabalhar com isso, ou seja, a cultura da organização, no sentido de que, se a gente não mede, a gente não gerencia, já é uma frase quase que um clichê. Dentre essas opções, qual que você identifica que essa é importante olhar e talvez seja o ponto de partida para uma implementação plena do tipo analista? Acho que, para que a gente consiga ir para algum lugar, a gente precisa saber que lugar é esse. Acho que a primeira coisa é a gente fazer um plano, um business case, onde eu gostaria de estar. É no estágio de modelagem? É em que ambiente, em que tipo de resultados eu gostaria de estar gerando para que a gente consiga fazer uma análise de onde eu gostaria de estar e onde eu estou, que gap que eu tenho, considerando elementos como pessoas, processos, tecnologia. E, a partir do momento que eu faço uma leitura de onde eu gostaria de estar e onde eu estou e faço essa avaliação desse gap, eu começo a trabalhar neste plano de ação. Fundamentalmente, a gente vai encontrar barreiras relacionadas à cultura. Enquanto eu não consigo desenvolver cultura nesse tema, com qualquer tipo de investimento que a gente faça, a gente não consegue avançar. E cultura é algo que leva tempo e que começa num um a um. E, fundamentalmente, a gente também precisa trabalhar no desenvolvimento de competências analíticas dentro da organização, dentro dessas áreas de recursos humanos. Se a gente não tem cultura estabelecida, se a gente não tem competências de análise de informações, junto, somado a essa questão de mapeamento das informações, a gente não vai para lugar nenhum. Eu acho que são esses os principais aspectos. Pensar onde eu gostaria de estar, onde eu estou, que carências que eu tenho com relação a pessoas, processos e tecnologia, para que a gente consiga fazer o plano de ação e avançar. Deixa eu receber uma pergunta que aí acho que focaliza um pouco a questão que benefício existiria para os gestores de treinamento, especificamente, da área de TIB com o uso do PIPO Analytics. Quais os principais benefícios que poderiam ser trazidos a partir da prática do PIPO Analytics? Legal. Eu mostrei aqui para vocês a redução do investimento em treinamento per capita que a gente vem acompanhando. Esse número sozinho não me traz uma percepção de, por exemplo, que eu tive uma redução dos investimentos e, por conta das questões de orçamento, eu tive que fazer a redução. Quando a gente faz a avaliação da informação de investimento em treinamento por efetivo ou efetivamente treinado, ou o meu percentual de pessoas que foram treinadas na organização, eu tenho uma mudança dessa visão. Então, quando eu olho para o indicador nesse mesmo ambiente de efetivo ou efetivamente treinado, eu tive uma redução de um ano para o outro de quase 100% da população treinada para quase 80%. E, quando eu olho para o investimento em treinamento por efetivo treinado, eu tenho até uma melhoria desse indicador. Então, a passo que eu começo a fazer correlações e leituras de maneiras diferentes daquela informação, eu começo a ter mais elementos para poder, inclusive, fazer a defesa e fazer a orientação dos meus processos de treinamento. Outra questão é a dificuldade que muitas vezes a gente tem de aprovar os investimentos em treinamento e desenvolvimento. Mas, ao passo que eu consigo fazer uma avaliação dos retornos que eu tenho ou dos resultados que a gente tem na prática, lá na ponta, eu consigo validar a liberdade ou o patrocínio para poder garantir o investimento em algum tipo de treinamento. Mas, não adianta eu fazer e não conseguir mapear os resultados que isso vai me gerar. A partir do momento que eu consigo mapear os resultados que isso está gerando, eu consigo garantir. os investimentos. Eu acho que a área de treinamento e desenvolvimento ganha em valorizar e validar os investimentos. A gente fala que, de um modo geral, a partir do momento que as áreas de recursos humanos passam a utilizar a análise de dados, ela ganha três elementos principais. A questão da visibilidade, porque a gente começa a ser chamado para tomar decisões junto com a organização com base baseada em dados. Então, visibilidade, sustentabilidade e credibilidade. Então, a gente deixa de ser aquele famoso subjetivo, abraçador de árvores, e a gente começa a agregar, de fato, com informações baseadas em pesquisas e acompanhamento sistematizado de dados. Obrigado, e espero que todos tenham gostado, mas o tempo não impede continuarmos com o assunto, mas gostaria de fazer algum contato. Meus contatos estão aí, estão na apresentação, que provavelmente vocês vão receber depois, e também supera a disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma alguma questão. A gente tem várias pesquisas públicas aí que podem ser acessadas, para vocês conhecerem um pouco mais aí do tema. Muito obrigada. Obrigado.